Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O Botafogo busca no próximo sábado a sua primeira vitória em casa no Paulistão 2015. Após três empates consecutivos dentro do Estádio Santa Cruz, o Pantera vai tentar somar os três pontos diante do Bragantino, às nove da noite, já pela sexta rodada da competição. O Tricolor não perde para o Massa Bruta desde 2010. De lá para cá, Botafogo venceu uma partida, além de três empates. No ano passado, em Bragança Paulista, o resultado foi de um a um. Alexandre fez para o Bragantino e Hudson empatou para o Pantera em um belo gol de fora da área. Com a classificação do Grupo C embolada, o Botafogo precisa da vitória para se manter na briga direta por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Hoje, o Pantera está em terceiro, com seis pontos, junto com a portuguesa, que tem um jogo a menos. Neste final de semana, a Luz enfrenta o Santos no Paquembu. O técnico Alexandre Ferreira só deve definir a equipe para enfrentar o Bragantino no treino desta sexta-feira. O lateral direito, Ronieri, que não enfrentou o Corinthians, já que se recupera de uma lesão muscular, pode ser a novidade. A gente tem trabalhado forte, juntamente com o departamento médico. A gente tem evoluído, graças a Deus, não venho sentindo dores. A gente tem feito os testes a cada dia que a gente tem programado. E eu creio que a gente possa estar preparado já para sábado. Agora, hoje, pela tarde, eu posso estar fazendo mais um trabalho com o Rogério, o pessoal. Mas eu creio que a gente vai estar trabalhando forte, como a gente tem trabalhado esse período, aproveitando a semana longa até o jogo de sábado. E eu creio que vai dar tudo certo. A gente tem trabalhado em cima do que o Rogério tem montado, junto com a equipe do DM. E eu creio que sábado a gente possa estar preparado. A gente vai estar fazendo os últimos testes. E aí a gente pode estar com o professor já para estar junto com o grupo. E somar, que é o mais importante, para ir em busca desses três pontos sábado.